Valeu Elias, pelo host, tamo junto irmão! Salve Chanda! Não manjo desses bagulho aqui não, velho! Escala de resolução... Acho que é isso aqui mesmo. Taxa de atualização, será que vai ficar travando pra vocês? Será que eu vou ter que diminuir isso aqui? Depois eu mudo qualquer coisa. Fácil, normal? Só tem isso, só? Normal. Se tiver travando o jogo, é sensual. Eu só queria mandar um pequeno olá e eu te amo. Oh, boa notícia! Eu vou virar de volta em breve. Yay! I cannot wait to be done with this babysitting job. And come home to my loving husband. I miss you. I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby! Bye, baby! Ethan, Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have... All I can say is that if you get this... Stay away! Who wants to stay close to you, woman? Look at your teeth. Hello? Hey, it's... It's Ethan. Oh, hey. You're okay? You just disappeared the other night. Yeah. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how. But she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby. Dolby, Louisiana. Dude, it's been three years. I know. I know. But what if it is her? I have to find out what happened. I know. I know. I know. I know. It's been a weird one. It's been a hainto. Este é o lugar Este é o lugar Abre logo isto dai ô cabaço Hã? Meu Deus que ridica S*** Que lerdeza velho Que lerdeza velho Hã? Caralho, tem um ali já hein? Esse jogo é top Xandão Chazerei L duas vezes Ô louco Mario Como que ele é tão rápido assim? Cadê esse filho da puta? Esse zumbi Nossa que bosta Tô dando mó volta Tô dando mó volta No barulho Há 5 anos faço boxe de noite e academia de manhã Dei um pau nos quatro gordão otario Que tentam me internar de novo Com certeza vai ter bicho aqui dentro né? O cara fechou a porta velho Ai que comida gostosa Ai que comida gostosa Que beto hein? Que barulho com medo de uma barotinha campeão Que isso? Hã? O que que é isso? Uma foto? Ah vai tomar no cu Seleciona um item Que? Não treme não xandão arrede Não treme não xandão arrede Não treme não xandão arrede Ah 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 Não tenho 15 anos. Posso tomar anabolizante? Pode fazer o que você quiser. O problema é seu? Vai dar merda, hein? Ou não? O cara falta... Oh, caralho. Vai vir um nudo aqui, porra. Tem alguma coisa acontecendo, hein, caralho. Xandão, que jogo é esse? Que jogo é esse? Resident Evil. O que é isso? Onde você encontrou, esse cara? Me a break, Pete. Ei, eu só trabalho com profissionais. Falando de que... Tenho certeza que o som está certo esta vez, eu não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. O Kim, foi mal, te banir sem querer, irmão. Mas eu não sei como é que faz pra te banir, não. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Xandão, estou sempre na live. Quase não digito nada. Posso te ajudar sendo mude. Achei o cara do Nick Invisível. Estou com o perfil dele aberto aqui. É só buscar na lista de usuários da live. Deixa eu ver aqui, calma aí. Cara, esses malucos falando merda no chat estraga demais o clima e a diversão da live. Vá ao todos se fuderem seus lixos. Get out of the way. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? And my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre? Onde é esse boçal? Xandão, quando precisar banir esses lixos sem nome é só ir na lista do pessoal da live e procurar por simbolos. Geralmente é algo assim. Manda logo, morfético. Tem enrolação, caramba! Onde você é, cara? Chandão, boa noite. Posso criar um canal e postear os teus reacts? Salve chat, bane esse beta. Pode ficar à vontade aí. Você tem que ficar brincando com mim. Ok, novo negócio. Nós vamos encontrar o André e vamos. Quer dizer, f*** esse show. Ok. 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 So, uh... You first. What do you see? What is it? The Walking Daddy. F***! 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 Jesus! É, agora f***, né? Esse cara voltou de novo? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho? É, agora f***, que eu tenho que fazer aqui? P***! Já vem aqui, né? Ou não? O que eu tenho que fazer aqui? Aê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei se dá pra desbunir, viu, rapaziada. Talvez tenha que criar outra conta. Mas é tudo culpa desses caras aí que estão aloprando aí. Como faço pra desbunir? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí, rapidão. Porque eu juro que se eu pegar um cara desse na frente eu não tenho piedade, não. Tchau, tchau. Tchau. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que sair dessa casa aqui? Parece que eu já vi o que tinha pra ver aqui, hein, não? Investigue a casa, assista o vídeo para obter pistas. Xandão tenta procurar pelos quadros da parede que deve ter um botão pra um passagem secreta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, Xandão, tenho que fazer um trabalho agora. TMJ campeão, progresso sempre. Falou, tamo junto. Salve, Xandão. Salve, irmão. Ah, pode crer, abriu o buraco ali. Aqui é onde vai estar cheio de zumbi nessa bosta. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Relaxa, hoje eles zoam a mãe e vão sucumbir esses filhos de um demônio. O cara tá de brincadeira comigo, rapaz. Como que eu vou tretar com um zumbi com um boneco ridículo desse? Ai, que delícia de água. Maravilha. Ai. Vai ter zumbi nadando aqui. Eu tenho que mergulhar? O Xandão dando cinco socos por segundos, cara, ia tudo sucumbir. O Xandão tá com medo? Medo do que, rapaz? Tu tá louco? Que medo que eu tenho de alguma coisa? Me respeita? Eu não tô entendendo, na real. Acho que é isso aqui mesmo. Tô no caminho certo? Não, voltei, caralho. Pô, vai se foder, cara. Como é que eu mergulho nessa bosta? Ah, não tem nada aqui. Tem alguma coisa aqui em cima, será? Esse jogo não tem zumbi campeão, só demonios que você irá matar todos. Que esse personagem aqui, eu vou matar quem que é esse personagem? Não mata ninguém. O Xandão fracassado. Tá voltando de novo. Lógico, não tem pra onde eu ir. Agora parece que achei o caminho, hein? Ah, filha da puta. Vem cá que tu vai ver. Se não mato, você não jab. O cara não consegue descer uma escada, kkkk. Que agradável, olha. Fedendo a sebo. Agora que eu já saí dessa água mijada Pelos zumbis O louco, os caras estavam mandando uma durateston aqui, hein? Que porra é essa? Achei uma arma Filhos do Krampus, sucubam Nossa É mãe Como é que eu uso a arma? Caramba, velho Tô parecendo o filme do albergue isso aqui, cara Xandão, eu duvido que você tivesse coragem de entrar nessa casa Se fosse você no lugar desse boneco Se existisse mesmo essas coisas Você é bobo Como é que eu faço pra equipar isso aqui? Só selecionar Fudeu Mia, graças a Deus eu encontrei você É eu, é Ethan Ethan? 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 Você não deve estar aqui O que você quer dizer? Você me contactou? Não, não, eu não! Fudeu 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 Não consigo salvar o jogo, como que eu faço pra salvar o jogo? Ele salva automático? Tá bom, vai logo Olha aí com a mãozinha na frente, parecendo idiota Mia, nós temos que conversar, aquele mensagem que você me enviou Não eu, não foi eu Mas você fez Eu não Ok, ok, diga-me o que está acontecendo Eu estou dizendo tudo o que eu sei Nós temos que ir para o caminho Mia, você sabe que você conhece onde você está indo? A família me enviou comida por aqui Eu lembro Ah, velho, tem lugar específico pra salvar? Puta, mas se eu vou precisar sair, como é que eu vou salvar? Aqui, está lá Ah, mas como que vai abrir? Isso é isso Ah Que porra é essa? Eu lembro dessa sala Tem outra porta aqui, eu estou certeza Nossa, tem um boneco ali Ele não está aqui, ele está vindo, ele está vindo! Ah, tá muito louca, hein Você está muito louca Mia Essa menina vai virar o capeta, quer ver? Justa ficar aqui, ok? Eu vou ter uma olhada Vamos lá, vamos lá Oh, louco Mia Oh, porra Como que foi tão rápido assim? Caralho Caralho Não, 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 não Fudeu! Nossa que linda olha o louco Zumbi tem sua força são zumbi ou é o capeta Oh carai tem que resistir porra Resistir porra Minha filha o que que você fez da vida? Você não sabia que não tem botão de reset? Já foi, já foi bem assaltado? Quem que vai ser louco das tal tal super chantão? Já foi, já foi bem assaltado? Quem que vai ser louco das tal tal super chantão? Já foi, já foi bem assaltado? Quem que vai ser louco das tal tal super chantão? Está bem assaltado?